E olha, vamos agora ao vivo, direto para o Planetário, onde está Amanda Martins ao vivo novamente, porque depois de dois anos está de volta à observação do céu. Amanda, conta melhor pra gente. Pois é, Yasmin, depois de dois anos, né, por causa da pandemia, essa atração, que é uma das mais esperadas, mais tradicionais aqui no Planetário da Gávea, está de volta. Então, agora vai ser possível novamente observar por telescópios que estão aqui atrás de mim as estrelas, a Lua e outros objetos celestes por aqui. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista João Fraga mostrar para você que está ligado aqui no Jornal do Rio como é que está a movimentação por aqui nessa volta. Olha só essa fila, muita gente aqui esperando para, né, ter a oportunidade de ver esses objetos celestes que eu mencionei aqui por esse telescópio. O mais legal, Yasmin, é que se você tiver alguma dúvida, pode tirar com astrônomos que estão por aqui para tirar todas essas dúvidas dos visitantes. Essa observação está retomando hoje, vai acontecer todas as quartas-feiras, tá? Sempre às sete da noite. Lembrando que é bom chegar cedo, como a gente vê, tem bastante gente por aqui. São distribuídas sem senhas gratuitas por ordem de chegada, porque é possível ter nesse espaço aqui, no terraço do Planetário, apenas 100 pessoas por vez. Mas depois disso, outras pessoas podem entrar e assim sucessivamente. Outra coisa importante da gente lembrar, Yasmin, é que esse passeio, essa contemplação, só é possível quando o tempo está que nem hoje, assim, aberto, né? Então, é uma atividade que depende das condições meteorológicas para acontecer. Então, se estiver nublado, se estiver chuvoso, a observação aí fica automaticamente cancelada. Mas um passeio bem bacana para você fazer ao longo do dia aqui no Planetário, esticar um pouquinho, sete da noite, pegar aquela senha, subir aqui para o terraço e fazer essa observação bem bacana, né? Bastante gente por aqui, já, Yasmin, e eu vou aproveitar, tá? Que eu vim aqui para trabalhar, vou entrar na fila, não vou furar não, que eu quero observar também, viu, Yas? Passa isso, Amanda. Saudade, inclusive, eu ia muito nos passeios da escola. Obrigada mais uma vez pelas informações.